Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo Se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito Que a gente tá chegando aos 21 mil inscritos Meu cabelo tá muito feio, mano Tá pra cair pra um lado, pro outro Mas enfim, ignora isso Porque o conteúdo aqui é bom, mano Ignora meu cabelo, tenta não olhar pra esse Cabelinho caído aqui, mano Mas tudo certo Gente, a galera A gente tá com um Nerd React aqui Enfim, do novo Drop, né Do quarto Pack de Drop É o Multiverso do Pablo Matheus Pedro Alves, quem mais? Lucas ART e Gabriel Rodrigues Prod F8 Entertainment Enfim, espero que vocês gostem aí E só isso que eu tenho pra dizer, mano Então, lembrando que Pensou que tinha travado, né Eu ia falar o bagulho Enfim Pela de React É isso que nós quer Deixa eu passar a propaganda, né Que é muito importante Essa propaganda da Havaianas Que tá dando dinheiro pra eles Agora sim, mano Agora a gente bota aqui, ó Bonitamente Então, deixa teu like Primeiro link na descrição Vai ser o vídeo original Então é isso, mano Vamos lá Só vamos, Fábio É muito bom Eu já li e já falei aqui no canal 7MZ Records, mano Caraca Olha isso Que vibe legal, mano Caralho Aluguei uma van Amarela igual hambúrguer A gente se vê na estrada O 7 é meu time Eu não troco isso por nada Você sabe qual o valor de uma amizade O dinheiro não pode comprar Quem é de verdade Então viva a nossa liberdade Não espere que eu vou voltar tarde Hoje é dia de sair Nossa vida é só Que vibe alegre, mano Que vibe foda E não importa onde vamos ir Só quero nós juntos de novo Se o mundo Acabasse no próximo minuto Teria valido a pena tudo Porque eu amei Cada segundo Por mundos paralelos Através do multiverso Nós viajamos no tempo Só pra viver mais um momento Por mundos paralelos Caraca, mano Inclusive Através do multiverso De rolê enquanto eles dormem Porque ainda somos tão jovens O mundo é um grande quebra-cabeça Cada pessoa é uma peça Tentando se encaixar Bilhões a perguntar Qual será meu lugar Atravesei portas pra outras dimensões Saí da zona de conforto E algo mágico aconteceu Eu arranjei irmãos Tão loucos quanto eu Tem que dar valor à vida Pois dinheiro é só papel Todos nós vamos brilhar Tem bastante paz no céu Cara que vibe boa, mano Na moral Na moral Somos anjos sem asas O céu não é o limite Vou ao infinito além Rindo igual Citycom Teoria do Big Bang Dane-se quem criticou Mano 6 é quem Cortando igual o Itigol Tudo que não me faz bem Por mundos paralelos Através do multiverso Nós viajamos no tempo Só pra viver mais um momento Por mundos paralelos Através do multiverso De rolê enquanto eles dormem Porque ainda somos tão jovens Mano, que vibe boa, gente Na moral Só tenho isso pra dizer, mano Que vibe boa A mensagem que eles queriam passar Conseguiram Pelo menos pra mim, né Enfim, mano Vai dar escada aqui Enfim, gente Espero que vocês tenham gostado Tanto quanto eu Multiverso Nossa senhora Eu acho que foi Desses nerds React Peraí Só fechar isso aqui, gente Propaganda não Propaganda não No meu vídeo aqui Enfim Simplesmente Incrível Ao meu ver, né Pode estar enganado Mas pra mim foi incrível Essa vibe que eles passaram De amizade De amigos Multiverso Então é isso, gente Primeiro vídeo Link da descrição É o vídeo deles Espero que vocês tenham gostado Tô morrendo de sono Acho que dá pra ver Que eu tô meio Até com a voz um pouco bugada Porque eu tava em live De duas horas, né Agora eu tô gravando Então era isso, gente Deixa teu like Valeu, valeu E fui